Passou na rua e ficou Encantado com o que vi Pense numa loura, rapaz A mais bela que já viu Tinha um corpo escultural Imune perfeita, ele quase passa mal O seu amigo te olhou e começou a rir E te falou assim, vem O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette Na rua da frente, vascou de chiclete O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette Na rua da frente, vascou de chiclete Vem! Chau, Juju! Vem! 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 Passou na rua e ficou Encantado com o que viu Pense numa loura, rapaz A mais bela que já viu Tinha um corpo escultural Imune perfeita, ele quase passa mal O seu amigo te olhou e começou a rir Que te falou assim, vem Vem! O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette Na rua da frente, vascou de chiclete O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette Na rua da frente, mas com chiclete Vem, Juju! Vem! 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 Ai, caramba! Olha o que você! Acho que precisa pra fazer Vem, Juju O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette, Juju O nome dela é Juliette Na rua da frente, mas com chiclete O nome dela Juliette, Juju O nome dela Juliette, Juju O nome dela Juliette na rua da frente Mascando um chiclete Show!